Estamos aqui com o professor doutor Gauss Cordeiro e professor, como a estatística se vê em sua vida? Bom, eu sempre tive vocação para matemática, mas eu queria uma matemática mais aplicada. Então, eu fiz dois cursos de graduação em paralelo, fui matemática mundial recebido, fui graduando os dois cursos, mas sempre foi com mais interesse pela criatividade da matemática. E a partir daí eu comecei a estudar pesquisa operacional, fui fazer com a graduação mestrada de mestre operacional na COPE, na Universidade Nacional do Rio de Janeiro, e ao trabalhar nas disciplinas e também na dissertação de mestrado, eu notei que 80% das aplicações de pesquisa operacional estavam relacionadas à estatística. Então, daí eu resolvi fazer uma guinada na minha vida e o pesquisista era... Professor, não foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou durante sua carreira? Olha, eu fiz meu doutorado em estatística na Inglaterra, no Imperial College of Science and Technology, eu acho que aqui na época era considerado o maior centro de estatística da Europa. Tinha professores extremamente capacitados. Eu posso dizer que a maior dificuldade que eu encontrei foi mais no sentido de ter uma orientação mais focada. Na Inglaterra, o estudante fica muito solto e muitas descobertas você tem que fazer por si mesmo, portanto você perde tempo. Quer dizer, a orientação inglesa não é muito direcionada ao aluno, deixa o aluno com muitos graus de liberdade que... para você descobrir as coisas por você mesmo, mas eu acho que isso no final termina sendo útil porque você começa a desenvolver a habilidade de fazer pesquisa. Certo. E, professor, como o senhor se sentiu e o que representa para o senhor ter ganhado o prêmio ABE 2008? Olha, na realidade, eu acho que eu não merecia ganhar esse prêmio porque eu fui um dos idealizadores desse prêmio, né? Durante o período que eu fui presidente da Associação Brasileira de Estatística, eu achei importante criar um prêmio que fosse entregue durante o SINAP e o escolhido fosse feito... A escolha fosse feita pelo Conselho Diretor da ABE, a diretoria da ABE e o coordenador do SINAP. E eu estava com o professor da Universidade Nacional da Bahia nessa época e eu dei a ideia, a professora Luísa Barroso, que era a secretária da ABE e ela idealizou comigo as diretrizes da premiação. Eu acho que isso é importante, não cria nenhuma competitividade porque o prêmio geralmente é dado por pessoas de noturno saber, não é? E eu acho que foi uma contribuição boa porque todos aqueles que ganharam o prêmio ABE, talvez com exceção da minha pessoa, foram pessoas importantes e continuam sendo importantes para a estatística. De todos que ganharam o prêmio, só um faleceu com o crescimento do SINAP. Os outros persistem ainda vibrando com a estatística. Certo. Com sua vasta experiência em banca de doutorados e mestrados, quais as dicas o senhor daria para uma boa produção de matemática? Olha, eu acho que o aluno primeiro ele tem que ter um elando especial pela estatística. Se ele gosta da parte mais matematizada, então ele tem que ter uma boa base de matemática. um cálculo diferencial, integral, um pouco de análise, matrizes, certamente são fundamentos. E se ele deseja fazer um trabalho mais aplicado, um conhecimento computacional. Tem que ter habilidade nesses programas, tipo o SAIS, R, e mesmo programas de computação simbólica, tipo o Matemática, o Maple, o Matlab. Eu acho que são ferramentas importantes. Eu nunca gosto de desvincular a estatística de um problema real. A estatística existe para resolver problemas. Mesmo que você trabalhe no contexto teórico, como é o meu caso, eu sempre trabalho ou na parte teoria sintótica ou na parte de novas distribuições, é para resolver problemas. É para encontrar modelos que melhor se adequam a um conjunto de dados que eu tenho em mãos para analisar. Certo. E como o pensamento estatístico pode ajudar no seu dia a dia? Olha, eu acho que a estatística ela entra não só no dia a dia das pessoas, na tomada de decisão, mas a estatística ela deve ser usada ali no gerencial. O médico, muitas vezes, ao escolher um determinado tratamento, a ser dado a um paciente, ele tem que ter um embasamento estatístico. Ele tem que ter conhecimento dessas estatísticas que retratam pacientes que já foram submetidos àquele tratamento. Por exemplo, um paciente que tem três tipos de tratamento, um paciente com câncer que pode ser tratado por cirurgia, por radioterapia ou por quimioterapia, o tratamento que vai ser utilizado tem que ser baseado em estudos estatísticos. Quer dizer, a gestão do paciente passa por critérios estatísticos, como a gestão do governo. Uma escola na Inglaterra, desde os anos 50, ela é alocada por critérios estatísticos, é minimizar a distância média dos alunos usuários daquela escola que vai ser construída. Aqui no Brasil, infelizmente, você sabe que existem os critérios políticos. E a estatística ajuda demais a gestão pública. Oxalá ela possa ser mais utilizada no Brasil. Ela é utilizada no interior. Não só na parte da área médica, como nos problemas de educação. A estatística é uma ferramenta útil. Por quê? Porque o mundo é incerto. A estatística tem possibilidade de criar modelos para modelar essas incertezas. Certo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a você. Grande abraço.